Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui na Basílica do Nosso Senhor do Bom Fim aqui onde as baianas fazem aqui uma vez por ano a lavagem das escadas aqui que é a maior expressão de fé aqui da Bahia então eu vim conhecer agora porque hoje às 5 horas da tarde vai começar aqui o lockdown aqui em Salvador então a gente vai ficar preso em casa de sexta-feira das 17 horas até segunda-feira às 5 horas da manhã então eu vou aproveitar para vir correndo para cá para conhecer aqui essa região vou ver se depois eu deixo também ali no Pelourinho tudo para aproveitar agora de manhã porque a tarde, já às 5 horas da tarde eu não vou poder sair então vou mostrar para vocês aqui as baianas ficam aqui para abençoar o pessoal e lógico que você tem que dar aí depois um dinheiro para elas eu não trouxe nada, não tenho dinheiro nenhum mas eu vou entrar aqui na igreja vou mostrar para vocês a arquitetura aqui de Salvador ela tem uma semelhança muito grande com Portugal é claro porque é a primeira capital do Brasil e também é onde eles desembarcaram os portugueses eles começaram a imigração aqui nessa região da Bahia então é claro que a arquitetura aqui é realmente bem semelhante também tradicional portuguesa aí eu vou mostrar para vocês aqui então vou, na medida que a gente for passeando eu vou batendo um papo com vocês e vou mostrar então que essa cidade fantástica que eu estou apaixonada, gente vou colocar a máscara porque apesar de a gente estar aqui no ar livre a gente está com bastante gente aqui, né, circulando então vou ter que ficar com a máscara, tá? então bora lá conhecer aqui o centro histórico de Salvador aqui na Bahia obrigado, querido então vamos lá, gente vamos conhecer aqui a igreja e depois a gente vai zanzar e batendo um papo, tá? olha, o senhor José fica aqui ele é... o senhor é... vendedor ambulante vendedor ambulante cadastrado na prefeitura, né, senhor José? então ele fica aqui, ele vende as fitinhas vende aqui os chaveirinhos se você quiser então levar uma lembrancinha ele está me ofertando aqui uma pulseirinha ele já vai colocar pra mim aqui eu vou fazer um pedido isso, são três notas, três pedidos três notas, três pedidos e a branquinha representa o xalá que é o senhor conflito pai, saúde prosperidade pai, saúde e prosperidade os dois... tá esse caso depois se interessa uma fitinha tá bom, querido muito obrigada, viu? fica com Deus e Deus te dê bastante prosperidade pro senhor também valeu gente, então nós estamos entrando aqui, ó e... maravilhosa a igreja olha Portugal, né, gente? gente, a gente vem aqui e arrepia a moça, como fala? a baiana queria dar uma benção em mim mas eu não tinha dinheiro, né, pra dar pra ela eu tenho um pouco de dinheiro aqui mas aí muito linda, olha gente, que maravilhosa falando baixo porque eu tô aqui dentro, né? Obrigado. Obrigado. Olha, gente, os azulejos, olha, tudo português, né? Arrepia até, já é tão lindo. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Esses azulejos, gente, é tudo pintado à mão, viu? Show de maravilhoso, né, gente? Lindo demais. Agora vamos lá. Olha isso, que coisa mais linda. Lindo, não, por favor, não tocar no vidro. Isso, olha que coisa maravilhosa, gente. Demais, né? O pessoal coloca suas fitinhas aqui fazendo seus pedidos para o senhor do bom fim, ó. Acerte? E quando alcança seus pedidos, a pessoa vem e deixa aqui, ó. Um boneco de cera da mão, do braço, da perna. Os pedidos que fizeram, né, ó. Foram alcançados. Mais azulejos. Aqui, ó, as fotos que eles colocam nos pedidos alcançados, né? A fé da pessoa, né, gente? Sem fé, confissão, no sacramento. Olha, gente, esse jardim aqui fica abaixo ali da igreja. Tá vendo a igreja ali, ó? Aí você desce essa escada aqui. Tem esse jardim maravilhoso aqui, pra você vir dar uma passeada, descansar. Aí você desce aqui, você pode dar uma descansada. Agora tá o sol, né? Mas tem uns bancos na sombra que você pode sentar e, ó, ver a natureza. Fantástico, né, gente? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse aqui, conhecendo a Basílica Nosso Senhor do Bom Fim. Vocês viram que a arquitetura dela é toda de Portugal, praticamente, porque aqui é o primeiro estado que tem, a primeira capital do Brasil é Salvador, foi Salvador, né? Então, é tudo maravilhoso e tudo lembra muito Portugal. Agora eu vou deixar um grande abraço pra vocês. Não sei se vocês viram que eu ganhei aqui uma fitinha. O seu José foi muito hospitaleiro comigo, tirou várias fotos minhas, ficou meu fotógrafo oficial aqui. Aí me deu mais duas fitinhas pra presentear alguém. Gente, olha, o carisma e a receptividade do povo soteropolitano é fantástico. Os baianos são muito... Mas, ó, não tem nem palavras pra descrever, assim, o carisma que eles têm aqui. Eu estou apaixonada pela Bahia, estou apaixonada por Salvador e recomendo a todos que não conhecem ainda, que venham conhecer, porque realmente aqui nosso país é fantástico. Bom, se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo pra mais pessoas que você acha que também se interessa em conhecer, assim, as viagens aí que eu faço e se de uma forma ou de outra meu vídeo possa estar inspirando as pessoas. Eu deixo um grande abraço pra vocês em mais vídeos ainda aqui em Salvador. Tchau, gente! Até o próximo vídeo!